Cara, que coisa mais bizarra foi essa que aconteceu no jogo entre Botafogo e Fortaleza, velho. O negócio foi o seguinte, o Marçal foi cobrar um escanteio pro fogão, só que aí ele colocou a bola um pouquinho à frente da linha e o árbitro foi lá reclamar. E quando o Ramon virou as costas, ele foi lá e mexeu de novo. Aí o árbitro voltou e deu carta amarela pro jogador do Botafogo, acho que por desrespeito, sei lá. Até que depois de muita discussão, o Marçal cobrou o escanteio e saiu o gol do Botafogo. Mas vamos lá, uma coisa é fato, os dois agiram na pirraça, puro mimimi. Por parte do árbitro, a bola tem que estar com a circunferência em cima da linha e estava. Mas mesmo que não estivesse, um centímetro não ia fazer diferença pra ele ficar nessa reclamação e ainda dar cartão amarelo. Já do lado do jogador do Botafogo, também foi muita criancice. Tá vendo que o árbitro tá encrencando e ainda fica sentindo por conta de um centímetro? Era só ter afastado a bola um pouquinho pra trás e tava tudo certo, tomou um cartão amarelo de bobeira. Concorda comigo? Comenta aí sua opinião sobre isso aí.